Olá, suas Grandas Beasties! Daqui fala o Moraes e hoje trago-vos um vídeo que espero que seja muito rápido. Esta semana saiu o Cristiano Ronaldo Informe, que é a carta rara, e eu estou com aquele sentimento que eu vou conseguir! Olha o berço, perdeu. Vamos ver, eu tenho 700 pontos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá então, ao último. Pega o peninho em busca do Ronaldo. Nunca mais se vai ver tal coisa. Este é o primeiro! E era tão bom que saísse já, para me tirar desta miséria. Mas eu sei que... Gostava tanto que o Ronaldo estivesse aqui, mas não está, está este turco estúpido. Eu faço muitos abdominais oblíquos, para trabalhar as zonas lombares... Este é um gajo de rua, ou como se diz em inglês, um streetman... Estre... 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 Momo? Só vim cá em cima para te dar um beijinho, para dizer que te amo muito. Vou só o remercozinho e vim já acima. Está bom, obrigado. Vem lá, beijinho. Agora percebem porque é que eu não posso dar atenção ao YouTube. Epá, estou cá com uma dor de cabeça e... Porra, estou assim meio... MZONZE. Estou tão mal. Este gajo devia usar uma lafita para loucavel. Oh, é de shot. És uma merda. É pá, está tanto frio, estou com a ponta dos dedos roxas. Este gajo chama-se Zuru... Tuza. O nome é piada. É pá, o teu pneu está aí embaixo. Devias meter ar nele. Olha, tu és preto, não és? Sou. É pá, no outro dia ia fazer uns ovos mexidos e não é que os ovos já tinham passado de validade. Ei, mas não os comeste, pois não? Não. Mandei fora. Cristiano Ronaldo. Vais aparecer... Fuego. Pá, este gajo é bom. Meh. Médio. É. Ai, Sakiani. Tiraste-me o dinheiro e não me devolveste. É. Pá, no outro dia uma brasileira a mandar-se para cima de mim. Então o que é que ela disse? Ela vira-se e diz assim... Me lia que vai. E eu não liguei. É pá, tenho um carro a mais, não sei o que é que lhe hei-te fazer, hein? O que é que achas? É pá, vente! Como é que se avisa um francês que ele foi mordido por uma cobra? Ei, ei! Tuá! Vonene! Esta vida treinadora é muito dura, hein? Nossa, um pacote de graça, né? Ah! Que fodão! Epa, ontem deram-me uma prenda! Mas ainda ná abri... Oh, maninho! Tenta ser mais feliz! Fica à Deacon! Estão na altura! Estão na altura! Estão na altura e o pacote de 6x! Eu quero que o pacote de 6x vai dar! Foda-se! Eu sou Franco! O pacote de 6x nunca deu nada bom! Eu sempre quis fazer esta piada, portanto cá vai! Pergunta a fazer a qualquer mulher sem cérebro! Então! Já leste as 50 sombras de Grey? E ela responde! Li! Eu sei, é seca, mas isto também pó que é, não é? Ah! Seu moçor Eder! Assim está bem! Já ganhei o... Eu estou farto que a EA nos tente enganar! Este gajo... Espera lá, espera, espera! Pronto! Assim está bem! Filhos da puta! Pacote 69! Tristeza! Cristiano Ronaldo! É agora ou nunca! Eu sempre soube que não tenho sorte ao jogo! É... Bom pessoal! Para o último pacote eu vou abrir um Mega Pack! O Mega Pack é constituído por 30! Sim! 30 itens! É uma mistura de jogadores e de consumíveis e são pelo menos 26 de ouro e 18 raros! Se o Cristiano está neste pacotinho ele vem cá para fora! Este é o último pacote dourado a ser aberto! Para sempre! Por favor Cristiano! E vai-nos sair senhoras e senhores! A sério? Bom pessoal! Boas notícias! Depois de vender aquele pacote! Tenho dinheiro para abrir dois pacotes destes! E é o que nós vamos fazer! Portanto este é que é o penúltimo pacote sempre! A ser aberto! Vai-nos sair! Silençam! Que se vai cantar o Faden! Afinal com aquela venda! Sobra dinheiro para abrir não um de 5 mil mas um de 7 mil e 500! Depois ficam 22 moedas! Que é que se foda! É agora! É agora! Cristiano! Desde 2011 Cristiano! Que eu estou a tentar! Por favor! É agora! Bom! Não interessa! O que interessa é ter saúde! Embora não tenha muita neste domingo! Não interessa! Não interessa! Bom pessoal! Foi uma longa caminhada até chegar a este ponto! O Cristiano Ronaldo nunca apareceu no meu canal! Tenho a agradecer! A todos os que sempre apoiaram! Os próximos piadas jegues vão ser com pacotes de bronze! Conforme já tinha dito anteriormente! Estas piadas de ouro acabaram! Obrigado pelo vosso apoio! Durante estes anos todos! Eu quero! Deixar! Aqui! Um bem-aja! A todos mesmo! Sem exceção! Sei lá! O Mike Xtreme! O Eduard Games HD123! Esses colossos! Da comunidade! Que sempre me apoiaram! Portanto! Uma bijona! Mas não! Espero ter um divertido! Pá! Prometo! Que assim que tiver moedas! Fazer um! Pack opening! Com piadas! De bronze! Pronto! Aí já não vai ser em busca do Cristiano Ronaldo de certeza! Que a minha sorte saia num pack de bronze! Não! É impossível! Portanto! Não vai ser! Pá! Pá! Pá!